O Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas da Assembleia Legislativa vai participar de uma ação promovida pela Polícia Federal no próximo sábado. Nós conversamos com a coordenadora do Núcleo, Socorro Santos, que nos conta mais detalhes. Essa ação é uma ação de integralidade, onde o Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas vai entrar como um parceiro, integrando na rede, para que esse trabalho possa ser realizado na rodovia. A gente vai estar junto com eles lá no posto da Água Boa, da Polícia Rodoviária Federal, onde nós vamos estar junto com eles numa palestra, onde vamos esclarecer e sensibilizar os motoristas que passarem por lá sobre essa questão do trabalho escravo e eles terem um olhar diferenciado, onde quer que eles estejam, em qualquer lugar do Brasil. E também nós vamos levar nosso material do Núcleo, informando para a população que existe um Núcleo que trabalha as questões de tráfico de pessoas aqui no estado de Roraima, que nós somos uma triplice fronteira e precisamos levar essas informações, já que nós temos tanto o tráfico de pessoas interestadual, intermunicipal e o tráfico internacional. Então, essa cartilha que nós vamos levar para doação para todos os motoristas, como um fly, com um informativo, é levando essas informações para que a população roraimense e as pessoas de outros estados que passarem pela rodovia possam estar informadas. Mas isso foi uma iniciativa da Polícia Federal ou daqui? Não, da Polícia Federal. Essa iniciativa é um trabalho, é um trabalho da Polícia Federal junto com todos os órgãos que ela convidou. Nós fomos ser parceiros nessa ação. Eu queria que você me falasse agora o horário. O horário vai ser pela parte da manhã. Eles vão começar, quem passar ali, eles vão ser convidados naquele horário, pela parte da manhã, a descer do caminhão, a ouvir um pouquinho sobre o que é o trabalho escravo no Brasil.